Hoje se eu não te encontrar, eu vou aprontar Hoje eu vou fazer loucuras Vou cair na madrugada, sem rumo, sem nada Ninguém me segura Hoje eu tô daquele jeito, eu topo, eu aceito Qualquer confusão Hoje se eu não te encontrar, eu vou arrumar O meu coração Hoje se eu não te encontrar, eu vou arrumar O meu coração Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão Eu vou beber, eu vou cair, eu vou rolar no chão Eu vou enlouquecer de paixão